E olha, meio-dia, e coloca aí meio-dia e dez, o Botafogo confirmou mais um reforço, é o atacante Luiz Henrique, que vem emprestado pelo Olimpique de Marseille da França. Cria do alvinegro carioca, o jogador gaúcho de 20 anos esteve perto de assinar com o Flamengo. E foi ao som de Zeca Pagodinho que ele anunciou o clube que escolheu. Você vai escolher o seu chapéu, você pode se abrigar? No meu destino mando eu, Luiz Castro me chamou e eu escolhi voltar para casa. Luiz Henrique vai vestir a nova camisa até julho de 2023, quando o Botafogo terá a opção de compra. O atacante foi titular do Glorioso em 2020 e chegou a anotar dois gols e cinco assistências antes de ser transferido para o clube francês.